Vamos lá gente, 11 horas da manhã, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todos Bem na hora está chegando, bem na hora chegando pontualmente às 11 horas 11 a gente chega mesmo aqui no SBT Interior, tá bom? Então chama todo mundo, vem pra cá, vê coisa boa, notícia boa Chama a vizinha, chama a mãe, chama o pai, o que chama? As crianças também, esse programa pode ser visto por todos vocês, tá bom? Pode curtir sem moderação, tá? Gente, muito bom estar aqui com vocês, que bom Terça-feira, a semana só está começando, só está começando Deixa eu dar um abraço, segura aí pra mim pra dar um abraço aqui Com muito carinho, com muito carinho Uma pessoa que gosto demais e gosto demais, que faz tudo por esse programa Ela fez aniversário no domingo e eu não tive oportunidade de falar ontem Que é a nossa querida Rayane, parabéns pra você Rayane Nesta data querida, tá ficando mais velha, não é? É uma jovem, uma jovenzinha e está sempre aqui curtindo Vive o Bem na Hora intensamente Muito obrigado, viu, pela sua parceria Muito obrigado por você estar com a gente aqui no Bem na Hora Fico muito feliz de tê-la com a gente Porque eu sei que você é uma profissional ímpar Uma profissional maravilhosa, tá bom? Sei que o Maurão tá aí hoje também, que bacana Na suíte, olha, Mauro Você também é dessa turminha maravilhosa que eu falo sempre aqui Bom, e hoje nós vamos mostrar no Bem na Hora A história de um rapaz que está enfrentando o quarto câncer Aí você que tá em casa pode me perguntar Nossa, Hernandes, mas por que mostrar uma coisa assim, tão triste? Sabe por quê? Apesar de dar difícil a situação dele, evidente Nós escolhemos o Vitor Hugo como personagem do programa de hoje Pra mostrar pra você aí de casa o contrário da tristeza E o que é o contrário da tristeza? A alegria E você vai saber o porquê já, já Já, já, tá bom? Mas antes, deixa eu já chamar a minha turminha virtual Pra ficar conectada aqui comigo Vai mandando aí a sua mensagem Vai interagindo aqui com a gente Você aí de casa Faz o Bem na Hora ficar muito melhor Sem dúvida Se não tiver você, não tem bem na hora Ah, e você que ama ficar bem informado Então é só acessar o nosso portal de notícia Que lá você encontra tudo o que precisa Pra se manter bem informado SBTinterior.com Legal, gente? Mas vamos lá, não quero perder tempo não Eu quero ir direto pra essa história de hoje Recados já foram dados Pode se ajeitar aí no sofá Se ajeitou? Tá tudo bem? Relaxou? Então vem, vem comigo Hoje vamos conhecer um cara pra lá de alto astral O nome dele é Vitor Hugo Ele é de Bilaque O Vitor Hugo é mais conhecido lá na cidade Por Lelo Oi Lelo! Lelo, olha que apelido legal Já passou por quatro vezes Por uma doença muito severa O câncer Você aí de casa Já pensou passar quatro vezes pela mesma doença, gente? Não é fácil não, né? Você estaria deprimido ou estaria otimista? Vamos ver como é a história do Vitor Hugo E como ele enxerga esses obstáculos Que a vida colocou pra ele Olha, essa matéria é muito bonita Roda a matéria, vamos ver juntos Bom, a chegada dele foi esperada por nós, né? E com muita alegria nós acompanhamos todo o nascimento dele A descoberta, a mãe e o pai estavam trocando ele na cama E o olho ficou brilhando diferente Avermelhou o olho Porque a retinoblastoma comumente é chamada de olho de gato Quando você ilumina um gato no escuro Fica aquele olho translúcido, assim E o dele ficou avermelhado porque já tinha uma hemorragia A força dele, a garra que ele tem E ele cumpre certinho o que é determinado pelos médicos, né? Então ele agarra dele E nós estamos junto com ele aí A nossa prioridade é o tratamento dele Então a gente já sabia que o tratamento ia ser rigoroso E todo mundo entrou em oração Amigo, igrejas Nós temos uma convicção de que ele vai ficar bem, vai ficar bom É o que nós pedimos e rezamos todos os dias Deus está no comando E seja o que ele fizer na vida do Vitor Hugo É uma graça para nós Hospitais, médicos, cirurgias e tratamentos Tudo poderia ser motivo para o Vitor Hugo desistir Mas com muito bom humor e otimismo Lelo, como é conhecido pelos amigos Nunca deixou a peteca cair Nós vamos conhecer agora esse cara Que já deu bons dribles nos obstáculos da vida E aí Lelo, beleza? Tudo bom? Prazer Prazer, bom dia Viviane Bom dia Paulo Prazer em falar com vocês Vamos lá então, conversar, bater um papo Lelo, me conta De onde vem o otimismo? Acho que da força que eu tenho em Deus Principalmente do apoio dos amigos, né? Das pessoas queridas e principalmente vai parecer até meio engraçado Mas de algumas situações tristes que eu passei na vida, né? Algumas perdas de amigos queridos Gente que a gente conhece e por aí vai, né? Em algum momento você pensou que não dava? Pensou em desistir? Que não aguentava mais? Olha, não Por incrível que pareça, não Porque as coisas foram acontecendo de uma maneira, assim, fantástica, né? Exames foram sendo marcados Eu não tive problema com demanda Não tive problema de espera E eu tive muito apoio, né? Então, não Não tive esse problema de desistir, não Você me disse que tem muita fé em Deus, né? Eu queria que você me falasse Quem foi esse Deus? Então, o Deus é meio complicado, assim, você, ao pé da letra Mas, para resumir, Deus é tudo Deus é aquele da força, ele dá coragem, ele te dá alegria, ele te dá fé E eu, assim, em nenhum momento eu tive, tive, senti, eu presenciei a morte, né? Eu sempre tive que ia dar certo Sempre sonhei com coisas boas É... Assim, de maneira geral, foi bem tranquilo, você entendeu? Acho que, só, até ligando uma coisa na outra O único momento, assim, que foi meio tenso com relação a Deus Foi nos dois primeiros dias que eu fiquei sabendo Que eu recebi a notícia Que eu tive, que eu me fechei Mas, para ter aquele encontro com ele De, ó, o que que está acontecendo por causa disso, por causa daquilo Mas, assim, depois, quando a gente tem a noção do que que a gente é Realmente, para ele A gente se tranquiliza, você entendeu? E esse bom humor todo é refletido diretamente nas redes sociais Em dia de jogo do Corinthians, então, nem se fala Todos os dias podemos encontrar uma mensagem de positividade Na página do Facebook do Lelo Se fosse para escrever um post agora, neste momento, qual seria? Realmente, quando damos o nosso tempo Estamos dando uma parcela da nossa vida que nunca irá voltar Portanto, aproveite bem e não desperdice As redes sociais é uma forma de você extravasar Ou de mostrar para outras pessoas Que tudo tem um lado bom? As duas coisas, né? Primeiro, o extravasar e desabafar Porque a gente precisa ter alguém com quem conversar E se expor, se expressar E, às vezes, também, as pessoas dão muito valor em coisa que não vale a pena A vida, de maneira geral, ela já é Por si só, a palavra vida já diz tudo, né? Ela é tudo, né? Além de ficar conectado, Lelo tem uma grande paixão O Corinthians Como que surgiu essa paixão pelo time? Olha, eu acho que, depois, assim, quando a gente é mais novo Quando a gente passa a ter É questão de gosto e de identificação Depois, quando a gente fica mais velho Que a gente tem A gente analisa melhor as situações Eu acho que a história do Corinthians De ser o time da massa, do povo Do sofrimento, da luta Acho que tem muito a ver com a minha história de vida, né? E com o que eu passei Acho, não, praticamente tudo Então, acabei escolhendo e sempre... Assim, acho que é isso mesmo Hernandes, no próximo bloco Eu convidei o Lelo para um bate-bola Mas é de um jeito diferente É daqui a pouquinho No Bem na Hora Legal, Vivi Eu fico aqui no aguardo Vitor Hugo, que bom te receber aqui no programa Que bom Abrir a porta do Bem na Hora Para você Para a sua história História de muita gente Que assiste o nosso programa Sabe qual é o diferencial do Vitor Hugo? Não são os tumores Os tratamentos As idas e vindas aos médicos Isso é a rotina comum Em um paciente que enfrenta O que ele enfrenta O diferencial do Vitor Hugo É a forma que ele encara os problemas Você aí de casa deve estar pensando Que não, que isso não tem nada a ver Mas tem sim Quanto mais você olha o problema De forma triste Sem esperança Isso é ruim para você Isso um dia vai se acabar Mas o problema toma conta da sua vida E o Lelo, como ele gosta de ser chamado Olha de forma esperançosa para a vida Olha lá no horizonte sempre com otimismo E ser otimista para ele Não está da boca para fora Isso deveria ser assim com você aí de casa E com tantas pessoas que de repente não acreditam, né? E como acreditar em algo maior É importante, não é mesmo, gente? Deus para ele é tudo E olha que ele podia ficar um pouco revoltado Até como o cara da de cima Mas não Ele sabia que aquilo na vida dele tem um propósito O de ser melhor Como é bom mostrar exemplos assim E no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais Desse cara fera Como ele é apaixonado por futebol Como disse a Viviane A nossa equipe fez um bate-bola com ele Bem diferente Então você não saia daí Que nós vamos ter esse bate-bola legal com o Vitor Hugo Tá bom? Agora eu tenho um recado para você Que eu sei que já está quase de malas prontas Para pegar a estrada nas férias E fim de ano que está chegando O ano está acabando, né gente? Já fez a revisão do carro? Já fez não? Já trocou os pneus? Não! Para! Corre já para a JS Pneus A JS Pneus é especializada em carros nacionais importados Sem contar que tem tudo o que você precisa E com uma linha completa de pneus à sua disposição Ah, e o melhor, com preços que cabem no seu bolso Na JS Pneus você divide até 10 vezes sem juros É isso mesmo? Você não está ouvindo errado não 10 vezes sem juros Ah, e claro, a melhor equipe de mecânicos de toda a região Nada melhor do que contar com quem entende do assunto Então não deixe de ir à JS Pneus A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536 em Araçatuba Olha o telefone 3117770 JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência JS Pneus, gente! Bom, durante o mês de novembro inteiro recebemos lenços, chapéus, bonés Para doarmos para o Instituto Fios de Esperança Um projeto de amor As doações se encerrariam no último dia 24 Mas vamos prorrogar até o dia 8 de dezembro, tá bom? Então venha, faça a sua doação A sua doação vai para pacientes em tratamento do câncer Se você tem aquele cabelão e quer fazer um bem Você pode doá-lo Basta ir até o salão da sua preferência e fazer o corte Hernandes, eu sou de Araçatuba e não tenho condições de fazer o corte Ligue aqui para a nossa produção, tá? Ligue para cá 18-3636-3000 que nós agendamos para você Mas atenção, o cabelo precisa estar bem cuidado A mecha precisa estar com o mínimo com 15 centímetros E ser saudável, tá? Então venha fazer parte desse esquadrão do bem As doações de lenços, chapéus e cabelos Podem ser entregues nas sedes do SBT Interior O endereço vai estar passando aí na sua telinha Agora eu tenho um recado especial da Colormac para você Agora vamos falar de facilidade Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg Ambas com design moderno e conta com funções como sistema de economia de água Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia ou seu quintal Contribuindo com o meio ambiente e economizando água Tem também o programa favorito Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem É muito prático, gente Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac E você lojista, preste atenção nesse recado A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja É a linha Lebron Olha que cozinha linda Beleza aliada com a qualidade Colormac Ah, e agora com muito mais espaço interno Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados Gerando firmeza e resistência Procure a linha Lebron da Colormac Já se encontra nas melhores lojas do ramo Colormac facilitando a sua vida Nós vamos agora para um breve intervalo Mas não saiga daí Porque no próximo bloco a nossa Vivi fez um bate-bola muito especial com o Vitor Hugo Você não pode perder Sem contar que tem Dica do Bem Hoje dando dicas para os sapatos Eu volto já Estamos de volta aqui com o Bem na Hora Junto com você, Califa, a hora certa aqui Meu amigo São Paulino No 11 horas e 20 minutos, 11 e 20 Bom, eu sei que você viu o primeiro bloco Lindo, né? E agora a gente vai ouvir aquele bate-papo gostoso que o Lelo fez com a Viviane O homem que tinha tudo para desistir Viver triste, sem ânimo Mas é o homem guerreiro Que está sempre com um sorriso no rosto E dando lições de vida toda hora Vamos lá Hernandes, no primeiro bloco nós contamos a história do Lelo Esse homem que enfrentou quatro vezes o câncer E mesmo com tudo isso, encara a vida de forma leve Como nós mostramos, ele é apaixonado por futebol E hoje ele tem um joguinho bem diferente comigo Quem achou que seria aquela tradicional partida de futebol se enganou Vamos fazer um bate-bola? Mas é sobre a vida O que é a vida para você? Vitória Defina em uma palavra família Alicerce Amigos Essencial O que você ficou morrendo de vontade de comer e não comeu enquanto estava no hospital? Açaí Você é feliz? Muito O que você mudaria em você? Nada Seu time é? Guerreiro Qual seria o seu conselho para quem está em casa passando pelos mesmos problemas que você já enfrentou? Fé em Deus, ele é dono de todas as coisas responsáveis Responsável por tudo, pela cura, pelo tempo da gente querer as coisas Não seja a cura como outras coisas Força e se apegar às pessoas que gostam da gente, como namorada, amigos, família Entender que tudo tem um propósito e a gente precisa se superar Transformar as coisas tristes em alegres Sei que é difícil, né? Mas a gente procurar viver, seguir em frente e entender que Deus tem um propósito na vida de todos Cada dia é? Superação Nossa equipe é? Top Aê! Valeu, obrigada Assim como numa partida de futebol em que um dia a gente perde, no outro ganha ou empata No campeonato da vida, esse rapaz com sorriso maroto, olhar atencioso, falante e apaixonado pela vida é campeão Para tudo, Ronan, aplausos para o Vitor Hugo Ah, mas eu não quero só isso não, mais um pouquinho de aplausos Mais um pouquinho de aplausos, olha só Ele merece, né gente? Você que está assistindo bem na hora Faz agora esse bate-bola que a Viviane fez com ele da vida aí Com uma pessoa que está do seu lado Faça, faça as vezes a pergunta, vai Fala, vamos ver as respostas que ela vai te dar É, mas tem que ser rapidinho Tem que ser rapidinho Faz um bate-bola aí Você para a mulher Ou vovô para a vovó A mamãe para o papai Façam, é legal, é legal Vitor Hugo, que aula de como viver a vida com qualidade você acaba de nos dar aqui no Bem na Hora Vida é vitória Sim gente, todo dia uma vitória Para ele, para você, para todos nós Família É o Alicerce, sem dúvida Também concordo com você E claro que a amizade é essencial Ela é o combustível da vida Sem amigos não temos ninguém E por fim, ele fala que Deus é responsável por tudo Pela cura, pela recuperação Por tudo que você pede Ele que manda em tudo, não é? Vitor, que você continue assim Ensinando a gente a pensar desta forma Ah, e eu espero que você coma muito açaí Tá bom? Bastante açaí Muito obrigado por compartilhar a sua história linda com a gente Fiquei muito feliz Tenho certeza que as pessoas de casa também Que bom E agora vamos falar de uma coisa muito boa Economia Aliás, aqui no Bem na Hora A gente só fala de coisa boa O fim de ano em Mufato Tá cheio de ofertas arrasadoras Em frutas, verduras e legumes Sim, toda terça e quarta É dia de feira no Mufato Com muito desconto E produtos fresquinhos pra você Afinal de contas Nessa época de sol De calor De praga De agitação Ter uma alimentação leve É fundamental Pra poder aproveitar tudo isso Olha só esses descontos Quer preço baixo? O fim de ano Mufato Tá cheio de coisa boa Pra sua feira É um monte de ofertas Em frutas, verduras e legumes Tudo sempre fresquinho E mais barato Terça e quarta É dia de feira no Mufato Repolho quilo Fim de ano Mufato Tá cheio de qualidade E economia pra você Ó Vamos pra lá Não perca Mufato faz bem feito Bom, e agora eu volto aqui Com o nosso programa Só pra dizer um detalhe pra você Hum, Dudu, Dedé Essa vai pegar, hein Essa vai pegar Dudu Você também, Jéssica Todo mundo É, essa vai pegar Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem chulé? Hum? Não, eu não sei Sei lá, de repente Você não vai responder Assim logo de cara Mas eu tenho uma dica Sensacional Se você tem Pra quem sofre Com aquele mal cheirinho No final do dia E nós vamos aproveitar Pra dar essa dica Muito boa Pra lacear o sapato Também que vive Te machucando E de repente Dando um calinho aqui Outro ali Veja só Vamos lá Lebotaro Oi, Hernandes Oi, pessoal de casa Tudo bem com vocês? Lebotaro Mais uma vez Na dica do bem Hoje com as dicas Pros sapatos Né? Nós estamos no verão E aí Os nossos pés Transpiram, né, gente? Como todo o nosso corpo Pra equilibrar A temperatura Do organismo Nosso corpo transpira E aí Com os pés Não é diferente E aí Aquele cheirinho De chulé Poxa vida Ninguém merece Hoje eu tenho uma dica Especial pra você Pra não ter mais chulé E muito simples, gente Sabe o quê? Duas colheres de sal Vamos lá Ó Duas colheres de sal Na sua sapatilha No seu tênis No sapatinho que tá Com aquele cheiro Faz assim Dá uma reboladinha E deixa, gente Por 24 horas O sal Ele, além de combater As bactérias Ele vai Sugar Toda essa umidade Toda essa fermentação Que aconteceu no sapato E você não vai mais ter problema Com o odor de sapato Tá bom? Aí Aquele sapato lindo Aquele sapato de sal Aquele Luiz 15 Pra formatura Poderoso Só que Machucando o calcanhar Ninguém merece Nunca mais, gente Simples de tudo Uma colher De condicionador de cabelo Coloca aqui Na vasilinha E uma colher De amaciante De roupa A gente acredita? Mistura bem Faz uma pastinha Ó Bem misturadinho Tem que ficar Homogêneo, gente Não pode ficar Os ingredientes Separados, tá? E aí Nós vamos pegar E já passar aqui, ó Já passa aqui, gente Faz assim Geralmente Aqui também, ó Pega Né? Aperta o peito Do pé lateral Quem tem O ossinho da joanete Um pouquinho mais saltado Também Então você fez isso Você já vai calçar O sapato Tá? Já calça o sapato E já Fica com ele Pelo menos Meio dia Pronto Acabou o problema Gostou, minha gente? Um beijo grande Do meu tamanho Pra vocês aí de casa E até a próxima Dica do Bem Beleza Lê Um beijão também Pra você Coisa simples e práticas Né, gente? Que coisa boa Bom, e eu tenho um recado Pra você que já está Quase de malas prontas Pra pegar a estrada Nas férias de 20 anos Já fez a revisão do carro? Já trocou os pneus? Não? Corre já pra JS Pneus A JS Pneus A JS Pneus é especializada Em carros nacionais Importados Sem contar Que tem tudo Que você precisa Com uma linha completa De pneus A sua disposição E o melhor Com preços Que cabem no seu bolso Na JS Você divide até 10 vezes Sem juros Isso mesmo 10 vezes Sem juros Ah, e claro A melhor equipe De mecânicos De toda a região Nada melhor Do que contar Com quem entende Do assunto Então não deixe De ir a JS Pneus A JS Pneus Fica na rua Agua P.I. 1536 Em Araçatuba Telefone 3117 7701 A JS Também cobre Qualquer oferta Anunciada Pela concorrência JS Pneus Gente Estamos chegando Ao final do programa Vou embora Fique agora Com o momento Amor e Cuidado Coladinho Tem a Jéssica Tábuas E o SBT Interior Primeira edição Tá toda linda aqui E depois Chega a Mira Filizola Com o SBT e você Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência E a gente se vê amanhã Até lá, hein?